O seu smartphone da Xiaomi está acabando a bateria muito rápido? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar as funções que você precisa desabilitar para a sua bateria durar mais e também ganhar desempenho e performance aqui no seu smartphone da Xiaomi. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje trago para vocês um passo a passo completo de algumas coisas que você precisa ajeitar aí no seu smartphone da Xiaomi para melhorar o desempenho e também melhorar o consumo de bateria. Vai prolongar bastante a duração da bateria do seu aparelho, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, é importante para você que quer antecipar o seu FGTS, está lá com o FGTS parado? Fale com o pessoal da Novo Horizonte. Eles antecipam o seu FGTS e em até uma hora o dinheiro está na sua conta, tá bom? O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá para o passo a passo. Estamos aqui então com o nosso smartphone da Xiaomi, como eu já mostrei para vocês. Esse aqui é o Xiaomi 13 Lite. E são três recursos que você precisa desabilitar nesse aparelho. Você vai ganhar aí bastante tempo de duração da bateria, tá? O primeiro é o Google Discovery. Gustavo, o que é isso? Aqui ele não apareceu porque eu não estou conectado na internet. Vamos conectar no Wi-Fi aqui, rapidamente. Como vocês podem ver, se a gente arrastar da esquerda para a direita, aqui ele vai começar a aparecer para a gente, tudo isso aqui. Gustavo, o que é isso? Gente, esse Google Discovery só presta para você consumir memória RAM e processamento do seu smartphone, tá bom? Então, mesmo quando você faz isso aqui, ele já está aqui rodando em segundo plano, tá? Ele fica rodando em segundo plano mesmo com o smartphone assim, com tudo fechado, tudo finalizado. Ele vai estar rodando aqui em segundo plano. Então, é muito importante que você desabilite essa função. Se você abrir o navegador Google Chrome, como vocês podem ver, é as mesmas notícias. É a mesma coisa que tem lá, tem aqui. Se você quiser verificar as notícias, desabilite o Google Discovery e venha aqui em Google e abra o Google e veja normalmente as suas notícias, tá bom? É o que eu recomendo para vocês. Para desabilitar isso, venha até configurações. Logo após, você vai rolar para baixo, vira até a opção tela inicial. E aqui em tela inicial, você vai vir sobre essa opção aqui, tela 1. Tá Google Discovery. Você vai colocar nenhum, tá bom? E pronto, já foi desabilitado, ó. Não temos mais o Google Discovery aqui rodando em segundo plano. Vai poupar muita bateria aí do seu smartphone. A segunda dica é você desabilitar alguns aplicativos do próprio sistema que eles têm a permissão de coletar e enviar dados do seu smartphone para a Xiaomi, tá? Para a Xiaomi, para a Google. E, consequentemente, ele vai consumir mais bateria e mais memória RAM. Para você desabilitar, você vai vir em configurações. Vai rolar para baixo, vira até senha e segurança. Aqui em senha e segurança, você vai vir sobre a opção autorização e revogação. Vai rolar para baixo. É a última opção, ó. Você vai clicar sobre ela. E aqui você vai desabilitar essa opção aqui, ó. MIUI Daemon, tá? Essa opção você vai deixar desabilitada. Quando você clicar nela, ele vai aparecer essa mensagem, ó. Revogando a autorização. Depois de revogar a atualização, o app deixará de recolher dados e todos os dados relacionados serão excluídos dos servidores. É isso que a gente quer. Clique em revogar. Automaticamente, ele já desabilitou, ó. Autorização revogada com sucesso. E pronto. É mais uma dica de ouro para você que tem que ser feita aí no seu smartphone da Xiaomi para a bateria durar mais, para ficar mais rápido. E eu tenho certeza que vai melhorar demais o seu aparelho. A terceira dica que é uma das mais importantes... Por que, Gustavo, que é uma das mais importantes? Porque é algo que você usa no dia a dia com muita, muita frequência. E o que é isso aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Esse vilão aqui, ó. O seu teclado. E sim, Gustavo, por que teclado? O teclado, gente, quando você clica nele aqui, ó. Principalmente o teclado da Xiaomi, ele te dá um retorno tátil, que é uma pequena vibração quando você clica nas letras. E você pode pensar que não, mas consome uma bateria violenta se você deixar essa opção habilitada, tá bom? Então eu recomendo muito que você desabilite esse retorno tátil que tem no teclado. Para você desabilitar é muito simples, você vai rolar aqui a barra de notificações, vai arrastar aqui para o lado e vai segurar pressionado aqui em vibrar. Ele vai abrir essas opções para a gente. E aqui, ó, você vai vir sobre essa opção aqui, ó. Retorno tátil. E vai desabilitar essa opção. Pronto, gente. Problema resolvido, tá? Tenho certeza que com essas três dicas que eu passei para vocês vai melhorar demais, demais mesmo, o consumo de bateria, o consumo de processamento e também o consumo de memória RAM. Então o seu smartphone vai ficar muito melhor, tá bom? Se você gostou, comente muito aqui abaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e nos vemos aí nos próximos vídeos.